Vamos acompanhar a reportagem que o Alfredo preparou pra gente, falando sobre a prisão do Saci novamente. Cleomar Lopes Reis. Tá lembrado dele? Saci, Carrapeixo, não importa a forma com que ele é chamado. Todos conhecem o Cleomar. Velho conhecido do setor policial e dos três lagoenses, por conta dos inúmeros furtos praticados na cidade. Cleomar andava meio sumido, não é? Mas ele voltou, não entre as lagoas. Agora, fazendo novas vítimas na cidade vizinha, Brasilândia, Cleomar acabou furtando uma relojoaria na madrugada desta sexta-feira. Nas primeiras horas do dia, Cleomar aproveitou a tranquilidade da pacata cidade para arrombar a porta de blindex do estabelecimento, entrar, ir até o caixa, furtar o pouco dinheiro que tinha e depois fugir. Minutos depois, Saci, ou Carrapeixo, como é chamado Cleomar, foi preso por policiais civis da cidade de Brasilândia. Cleomar recebeu voz de prisão no momento. Foi levado para a carceragem, aonde prestou depoimento e novamente voltou para o sistema prisional, aonde Cleomar irá aguardar pela audiência de custódia e depois a justiça irá determinar se Cleomar, desta vez, ficará preso ou voltará novamente para as ruas, aonde fará mais vítimas.